Olá pessoal, bem-vindos à nossa décima primeira rodada de análise da pesquisa BTG-FSB. Tenho o prazer de receber mais uma vez Marcelo Tokaski, que é sócio-diretor da FSB, diretor responsável pela pesquisa também, e o Rafael Favetti, que é advogado e cientista político. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá a todos. Olá Amanda, olá Rafael, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Pessoal, vou começar dando por alto os números dessa última rodada, que saiu agora, foi divulgada segunda-feira de manhã e já está repercutindo muito nas redes sociais e também nos principais veículos de imprensa. E em seguida passo a palavra ao Marcelo, porque aí sim ele pode se aprofundar um pouquinho nesses dados e nos dizer exatamente o que eles significam. Então, no primeiro turno, na rodada estimulada, temos 43% das intenções de voto por ex-presidente Lula, 36% para Bolsonaro, o que significa uma oscilação para baixo, uma oscilação negativa de dois pontos do presidente Lula. Ele sai de 45% e vai para 43%, que é mais ou menos um cenário de estabilidade ao que ele vem se mantendo ao redor desses números nas últimas semanas, aliás, desde o início da pesquisa. Ele começa com 43% em março e continua com 40%, foi para 45%, 44%, 41%, volta para 43% em agosto. E o presidente Bolsonaro, 36%, exatamente o mesmo índice que ele tinha na rodada passada. E no segundo turno, os mesmos números cravados da última rodada, 52% para Lula, 39% para Bolsonaro. Isso não mexeu em absolutamente nada. Marcelo, sem mais delongas, passo a palavra a você. O que você destacaria? Quais são os pontos principais dessa pesquisa? O que mudou ou não mudou de uma semana para outra? Bom, Amanda, primeiro a gente tem que olhar o que aconteceu nessa última semana, né? A gente teve uma semana muito importante, a semana passada, que foi a semana de sabatinas dos quatro principais candidatos, os quatro melhores colocados aí nas pesquisas de intenção de voto, na bancada do Jornal Nacional, cada candidato, né? Segunda, a gente teve na segunda passada, né? Ciro Gomes, na segunda, Jair Bolsonaro, na terça, Ciro Gomes, na quinta-feira, Lula e na sexta-feira, Simone Tebet. Essa é a primeira pesquisa a ser feita após a ida, né? Deles no principal telejornal da TV aberta do país ainda, em termos de audiência, e o que que isso mexeria ou não com a intenção de voto. E o que a gente vê, né? Pelo número do cenário estimulado que você acabou de colocar ali, a gente vê que os dois primeiros colocados aí nas pesquisas de intenção de voto sofreram poucas alterações, né? Lula tinha 45, oscilou para baixo, dois pontos, foi para 43, era o limite da margem de erro, a gente ainda não pode afirmar que é uma perda de votos ou só uma oscilação de uma onda para outra. E Bolsonaro, que vinha desde o final de julho crescendo, tinha ainda 34, na semana passada tinha subido para 36, né? Lá no final de julho ele tinha 31, agora ele manteve os mesmos 36. A gente teve uma leve mudança ali na parte de baixo ali da tabela, que é com a Simone Tebet, que oscilou um ponto, é dentro da margem, mas ela tinha três, foi a quatro, mas principalmente o Ciro Gomes, que foi o único candidato a mexer o ponteiro ali fora da margem de erro. Ele tinha recuado para 6% das intenções de voto na rodada passada e agora apareceu com 9. Então, aparentemente, ali, essa semana de exposição no Jornal Nacional pode ter favorecido um pouco o Ciro, mas que na verdade voltou ao patamar que ele tinha no final de julho, né? Que era o seu melhor desempenho, seu desempenho mais comum, sempre foi 8, 9% das intenções de voto, ele tinha dado uma desidratada e chegado a 6 na semana passada e agora voltou para 9. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que olhar com um pouco mais de lupa, né? Primeiro é a gente comparar o voto espontâneo com o voto estimulado. É a primeira vez que a gente tem, tanto no estimulado quanto no espontâneo, a mesma diferença entre Lula e Bolsonaro, né? O 43 a 36 do cenário estimulado dá uma diferença, uma vantagem para o ex-presidente Lula de 7 pontos percentuais, que é a mesma vantagem que ele tem no voto espontâneo, onde ele aparece com 40, Bolsonaro aparece com 33. Por que que isso é importante? Porque a gente está se aproximando da eleição, a gente está há pouco mais de 30 dias, né? E a tendência é que essas curvas comecem de fato a se aproximar, né? O eleitor, lá no dia 2 de outubro, o voto é espontâneo, a gente não tem ali a carinha dos candidatos na urna eletrônica para que o eleitor vote. E esse é um dado importante da gente acompanhar. O segundo turno, como você falou, né? Se o Bolsonaro conseguiu ao longo do último mês avançar um pouco no cenário estimulado de primeiro turno, no principal embate de segundo turno, que é Lula versus Bolsonaro, a gente tem um quadro de total estabilidade. Uma estabilidade numericamente, rigorosamente igual em relação à semana anterior, os 52 a 39, mas a gente vê que os dois têm ficado muito ao redor desses patamares ao longo da série histórica praticamente toda de segundo turno. O que que isso indica pra gente, né? A gente indica que do primeiro pro segundo turno tem muito mais gente que no primeiro turno vota em outros candidatos, em Ciro e Simone, mas no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, hoje preferem Lula. O Lula cresce nessa pesquisa 9 pontos percentuais, ele vai de 43 para 52 na simulação de primeiro e de segundo turno, enquanto o Bolsonaro cresce só 3 pontos, né? Cresce de 36 para 39. Ou seja, aquele voto que não está com eles hoje, né? A maior parte desse voto, um pouco mais aí de 70%, migra pro candidato Lula num eventual segundo turno. É claro que tá muito cedo, né? Entre o primeiro e o segundo turno, a gente tem quatro semanas, mais quatro semanas de campanha, mas esse é o quadro de hoje. E o outro dado, que é muito importante até pra gente ver essa probabilidade de ter ou não segundo turno, muito se fala nisso, né? O crescimento de Ciro e de Simone Tebet nessa última semana deixou mais distante o sonho do ex-presidente Lula de tentar resolver a questão no primeiro turno. Ele na semana passada tinha 49% dos votos válidos e agora ele aparece com 46, né? A gente tem uma probabilidade maior de ter um eventual segundo turno, um segundo turno que hoje tá muito desenhado pra ser entre Lula e Jair Bolsonaro. E aí o que eu queria chamar a atenção, pra fechar esse primeiro raciocínio, é o comportamento do eleitor, né? A gente vem monitorando, desde o início aí da série histórica, como tá o humor do eleitor com a economia brasileira, com o governo, e aí como é que isso deságua na intenção de voto. Afinal, a gente tá falando de uma eleição em que o atual presidente é candidato à reeleição. Então, a gente olhar pra avaliação de governo é uma variável muito importante. E o que a gente viu? A gente estava vendo uma melhora da percepção sobre a economia, o brasileiro tava ficando um pouco mais otimista com a economia, tá? Mais gente reconhecendo a queda nos preços dos combustíveis, apostando numa redução da inflação, e nessa última semana esse movimento aparentemente parou, né? Os números se decantaram um pouco e parou de diminuir o número ali de pessimistas em relação ao número de otimistas pensando aí na questão da economia. E aí o que a gente vê, e essa é uma má notícia, né? Pro candidato que busca se reeleger, é que pela terceira semana consecutiva, os índices de avaliação, né? O ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, mas também de aprovação do governo Bolsonaro, se mantém mais ou menos estáveis, né? O Bolsonaro tem ao redor ali de um terço das pessoas que consideram o seu governo ótimo e bom, e isso conversa muito com a votação que ele tem no primeiro turno, é muito próximo dos 36% que ele tem de primeiro turno, mas ele tem 45% dos eleitores que ainda consideram o governo ruim e péssimo. E esse número se estabilizou nas últimas três semanas. E por que isso é uma notícia ruim? Porque o eleitor, ele começa a, primeiro ele vai melhorar a sua perspectiva sobre a economia, para depois ele refletir, bom, será que esse governo é do jeito que eu pensava? Não, ele está melhor do que eu pensava que ele estava indo, para eventualmente ele mudar a sua opção de voto. E por isso o Bolsonaro deixou de crescer nessa última semana, ele deixou de conquistar mais apoiadores para o seu governo, uma avaliação positiva em relação ao desempenho do seu governo, e isso de alguma maneira estancou o seu crescimento eleitoral. Claro que a gente vai ter que ver como é que isso vai se dar aqui nas próximas semanas, mas o quadro hoje é de uma aparente estabilidade. Amanda. Rafael, pelo quadro aí que o Marcelo traçou, né, que eu acho que é muito rico em detalhes, eu gostaria de explorar vários desses aspectos, mas pegando por essa história do segundo turno, certamente é uma boa notícia para o presidente Jair Bolsonaro, porque o que ele queria forçar antes de mais nada é a realização de um segundo turno, a gente vai ter outras pesquisas essa semana, mas as últimas rodadas de vários institutos vêm confirmando que essa possibilidade tem aumentado, principalmente por um crescimento do presidente Bolsonaro. E aí eu pego dois segmentos aqui em que o presidente Bolsonaro tem apresentado um melhor resultado. Entre os evangélicos, como já é sabido aqui no levantamento da FSB, ele tem 58% contra 29% de Lula, e entre dois a cinco salários mínimos, que é aquela classe média, ele está com 43% contra 34%, apesar de não ter conseguido diminuir muito essa diferença nos salários mais baixos, na renda de dois, até dois salários mínimos, né, de um a dois e depois de, até um e depois de um a dois. Que oportunidades, que janelas você vê para o presidente Bolsonaro crescer nos próximos 30 dias, Rafael, porque é importante até, porque historicamente, Marcelo, me corrija se eu estiver errado, mas acho que quem termina em primeiro lugar, o primeiro turno em primeiro lugar, dificilmente a pessoa que terminou em segundo lugar consegue dar essa virada, né, no segundo turno. São três semanas de campanha, normalmente quem termina em primeiro lugar no primeiro turno já vence o segundo turno, isso é o que a história, a tradição, tem confirmado acerca da disputa brasileira. Em primeiro lugar, você levanta um tema muito interessante, que é a história das eleições. Em relação a todos que foram candidatos à reeleição, e aí a gente está falando de Fernando Henrique, Lula e Dilma, a média de subida desses candidatos de março a setembro é de seis pontos. Lula foi o campeão, ele chegou a bater nove pontos nessa subida, isso no agregado das pesquisas, lembrando que a gente tinha muito menos pesquisas à época de Fernando Henrique e de Lula do que se tem agora, então o agregado, ele é baseado basicamente em três, duas, três pesquisas, diferente de hoje, o agregado tem muito mais pesquisas, e é claro que a pesquisa da FSB é a grande pesquisa hoje que lidera uns pesos maiores no agregado, portanto, todo mundo tem que ficar de olho mesmo na pesquisa da FSB, porque ela tem um peso gigantesco dentro do agregado, e o mais importante de tudo é que isso que você comentou sobre faixa salarial, a FSB tem uma certa diferença de algumas outras, ela faz uma diferenciação do até um salário mínimo e de um para dois salários mínimos, e nesse sentido, até um salário mínimo, o Lula, vou pegar aqui termos de julho, e por que a gente escolheu julho para fazer essa pequena análise? Porque julho foi a data em que nós já estávamos inseridos nos contextos das convenções partidárias, então, tanto a mídia espontânea, falava-se muito mais já acerca das eleições para o nacional, e por isso pegamos esse dado de julho, porque se a gente pegar dezembro, eu acho que o Marcelo vai concordar comigo, dezembro a boca estava muito alta, quer dizer, dezembro talvez não seja um bom parâmetro, e talvez março, julho especialmente, já é um bom parâmetro para dar isso que ele está colocando, que é uma certa estabilização, mais de Lula ainda do que das próprias eleições, mas até um salário mínimo, o Lula ele sai de 53 pontos para 61 pontos, de julho até agosto, de 11 de julho até essa última, já Bolsonaro permanece com 17%, ele chega a bater 20%, chega a cair para 15%, mas notamos, portanto, que até um salário mínimo, o Lula efetivamente cresceu, enquanto o Bolsonaro ficou estável, porém, quando você pega de 1 a 2 salários mínimos, Lula permanece de 52 nessa série que eu estou colocando agora de 11 de julho, e fica com 51 agora, já Bolsonaro tem uma leve subida de 26 para 29, mas ainda longe dessa estabilidade que agora é de Lula, quanto a 1 a 2 salários mínimos, se nós fomos agora para 2 a 5 salários mínimos, e aí já começa a fazer um pouco de diferença o preço da gasolina, veja, até esses 2 salários mínimos, o IPC, que é para alimentos, etc., tem muito mais peso do que a gasolina para colocar, enfim, nos carros, etc., então, se você pegar o valor, o número das pessoas até 2 salários mínimos que tem carro próprio, etc., bate basicamente com isso que a gente está dizendo agora, então, o valor da queda do preço da gasolina fez preço para Bolsonaro e numa faixa eleitoral. Essa faixa de 2 a 5 salários mínimos que eu vou colocar agora é a maior faixa eleitoral no modelo da FSB, que são 38%. E nessa daqui, o Bolsonaro sai de 39 no dia 11 de julho para 43 agora, ao passo que Lula tinha 35 em 11 de julho e 34 agora, mas já se aproximaram muito, que foi no dia 15 de agosto, na pesquisa do 15 de agosto, quando se aproximou ali 40 a 38. O que nós notamos, portanto, é que nessa faixa, que aí tem peso dos combustíveis, evidentemente, há uma pequena abertura de Bolsonaro por causa de uma pequena queda de Lula. Agora, em relação acima de 5 salários mínimos, aí o gráfico é bem mais interessante para Bolsonaro, porque no dia 11 de julho ele sai de 43 para agora 52. É visível um aumento do Bolsonaro, ao passo que Lula fica de 29 a 27. E nesse sentido, só para vocês terem uma ideia do quanto representa cada faixa, na pesquisa FSB, até um salário mínimo, o FSB está colocando com 23% o eleitorado, de 1 a 2, 21%, 2 a 5, como eu já comentei, 38%, e acima de 5, 18%. E, portanto, fazendo essas leituras todas, nós temos que, pela primeira vez, Bolsonaro sobe acima de 50 pontos no eleitorado até 5 salários mínimos, porém, por outro lado, pela primeira vez também, Lula consegue se manter aqui na faixa dos 60. Ele não cai mais de 60 desde 11 de julho que ele tinha 53. Então, você pega 15 de julho, 3 de agosto, 15 de agosto e 22 de julho, nós temos sempre Lula acima de 60%. Em outras palavras, Amanda, é aquilo que você já cantou aí, no que você não chegou a verbalizar, mas você cantou quando você colocou. Nós temos um voto de classe muito bem estruturado hoje e é isso que a pesquisa da FSB está ratificando, mais uma vez, esse voto de classe e que, em relação à queda da perspectiva da inflação, acho que o Marcelo tocou muito bem ali, gasolina é uma coisa e outra coisa são os preços que fazem sentido a essa faixa salarial até um salário mínimo. A gasolina não está fazendo sentido para essa faixa, mas está fazendo bastante sentido de dois para cima salários mínimos. Muito interessante esses pontos que você colocou, Rafael. Pode falar, Marcelo, você quer complementar? Pode falar em seguida. Eu queria só complementar porque eu acho que esse ponto que o Rafael colocou é muito importante, porque a gente tem claramente um viés de renda e que está cruzado com um viés de região. Hoje o Lula só está à frente do Bolsonaro na região Nordeste, mas é uma frente tão grande que ele compensa a diferença menor que ele tem nas outras regiões do país. Mas eu queria chamar a atenção para uma parte desse público de baixa renda, a gente tem aí 44% das famílias com renda de até dois salários mínimos, renda familiar mensal e esse é um parâmetro que é um parâmetro do IBGE, não é do Censo, é da PNAD, é um dado atualizado e é por isso que a gente usa nas nossas pesquisas, até legal esclarecer isso, esse critério, a maioria dos institutos usam essa faixa de renda, mas eu queria chamar a atenção na questão do auxílio, porque as duas grandes medidas do governo no campo da economia foram a redução dos combustíveis e aí o Rafael Favete já detalhou bem o impacto que teve ali na classe média e principalmente na renda familiar acima de cinco salários, que na prática é quem tem carro para abastecer no posto de gasolina, é claro que se você for pegar taxistas, motoristas de Uber, motoboys, etc, você vai ter talvez alguma faixa de renda um pouco mais baixa que também se beneficiou da redução dos combustíveis, mas eu vou chamar a atenção para o público que recebe o auxílio Brasil, a gente já falou muito disso aqui, na semana passada, por que eu estou detalhando isso? Porque na semana passada a gente tinha visto um crescimento do Bolsonaro, pela primeira vez ele tinha passado dos 30%, tinha chegado a 31% de intenção de voto entre quem recebe o auxílio Brasil, mas claro que é uma parcela pequena da população e do ponto de vista estatístico, a margem de erro é muito maior do que no total da amostra, então a gente sempre tem que esperar quando é um dado assim para entender se na semana seguinte isso vai virar uma tendência ou não, se era só uma variação ali em função da margem de erro. E na verdade o que aconteceu foi essa segunda hipótese, a gente vê que o Lula ampliou novamente a sua vantagem sobre o Bolsonaro entre o público que recebe o auxílio Brasil, que é justamente um público que já recebeu todos os cerca de 20 milhões de beneficiários já receberam a primeira parcela reajustada para os 600 reais e isso não trouxe votos para o Bolsonaro. Vou colocar aqui um ainda porque, enfim, falta tempo para a eleição, até o primeiro turno a gente vai ter um segundo ciclo de pagamento, mas a impressão que eu fico é que para o eleitor que é beneficiário, que recebe hoje o auxílio, talvez a memória do Bolsa Família lá de trás seja uma memória melhor do que esse Auxílio Brasil turbinado de hoje, ou seja, as pessoas entendem que o poder de compra delas lá na época do governo Lula era melhor do que mesmo com 600 reais hoje pela inflação, pela escalada de preços recente que a gente teve. E isso talvez possa estar eliminando um potencial efeito eleitoral que a campanha do Bolsonaro esperava ter com o aumento do auxílio de 400 para 600 reais. Amanda. Essa é exatamente a pergunta que eu ia te fazer. Marcelo, então você antecipou. Se a gente fosse trocar em miúdos de todo esse pacote de benefícios eleitorais, o que vocês estão me dizendo em outras palavras é o seguinte, essa redução do preço dos combustíveis que impactou diretamente a classe média, essa classe média que ganha de 2 a 5 salários mínimos, mesmo quem não tem carro, eu acho que vê no índice de inflação diminuindo, você teve a deflação de julho, provavelmente mais uma deflação em agosto, possivelmente até em setembro, ou seja, gerou um sentimento positivo da economia que começou com essa redução no preço dos combustíveis e provavelmente fez com que Bolsonaro ganhasse votos nesse segmento. Agora, já a parte do pacote eleitoral, que foi a grande parte do pacotão, que teve um efeito ainda maior nas contas públicas e obviamente era necessário para a camada de menor renda. Já isso não teve um impacto esperado. E vou fazer uma ressalva aqui, porque conversando com a campanha do presidente, eles ainda acham que isso vai surtir efeito, pelo menos eles esperam, pode ser um wishful thinking, nas próximas semanas até o primeiro turno, que Bolsonaro melhore um pouco, porque isso se traduz nessa cisão do país, que é uma cisão por renda, que se traduz nessa cisão por região, que o Marcelo colocou, na verdade o Lula só lidera as pesquisas porque ele tem a vantagem dele no Nordeste é algo estratosférico. E aí eu gostaria de colocar um outro ponto, já passando um pouquinho para o Rafael, depois a gente volta para o Marcelo, que é em relação à rejeição. E aí eu trago o debate de ontem, porque acho que muita gente quer ouvir também a opinião de vocês, a nossa opinião sobre o debate, o impacto no debate. a gente viu que a sabatina do JN não teve impacto numérico, em voto, impacto eleitoral. Se a gente começar a aliar essas coisas, até porque a terceira via se saiu bem, a data folha fez uma pesquisa a Qualy, a Quest fez um monitoramento digital que mostraram na data folha a Simone saiu melhor, na da Quest o Ciro Gomes foi melhor, mas todos apontaram para a fragilidade. Por exemplo, o presidente Bolsonaro, principalmente quando ele entra naquela contenda, aquela altercação direta, com a jornalista Vera Magalhães, diz que ela é uma vergonha para o jornalismo, aí pega naquele calcanhar de Aquiles mesmo, ponto fraco, que são as acusações de misoginia e a discriminação, preconceito contra as mulheres. Aí a gente volta num segmento do eleitorado em que ele tem uma fragilidade clara. Como é que você viu o debate de ontem, Rafael, e isso pode se traduzir ou não em algum tipo de vantagem ou desvantagem eleitoral? E aí eu já coloco todos os candidatos aqui na baila, tanto para a terceira via, possibilidade de crescimento, agora com maior exposição na mídia, em geral, aí campanha, tempo de rádio e TV, debates, sabatinas, e para os dois principais adversários lá, Lula e Bolsonaro. Perfeito, Amanda. Eu vou tentar diferir aqui dois tipos de eleitores que talvez façam bastante diferença, tanto no primeiro turno, mas especialmente no segundo. o primeiro é o eleitor pendular, que é o maior desafio para o Marcelo, por exemplo, aquele cara que hoje vota Bolsonaro na pesquisa de hoje, mas semana que vem vota em Lula na outra pesquisa. Esse é o maior desafio, evidentemente, para o Marcelo, esse eleitor pendular. Mas o outro é o eleitor indeciso, que para o Marcelo é fácil, porque ele fala estou indeciso, ok? Esse eleitor indeciso, e também um pouco o eleitor pendular, mas mais o eleitor indeciso, ele não forma a sua intenção de voto de maneira como um jet ski, ele é mais um Titanic, ele é mais lento para formar a sua intenção de voto. Tradicionalmente, esse voto é formado em setembro mesmo, dias antes das eleições, quase, ele é formado. Amanda, para deputados estaduais e federais, esse voto ele é quase todo feito cinco, dez dias antes. É impressionante como os últimos dias da campanha, para as eleições proporcionais, são importantes para os candidatos. Nas eleições majoritárias, menos, mas tem uma importância. Se a gente está falando em torno de sete a dez por cento do eleitorado, é muita coisa e pode ser significativo isso. Então, meu primeiro ponto sobre isso que você está trazendo para a gente. Esse eleitorado não forma a sua intenção de voto vendo um programa de televisão, vendo uma, lendo uma revista, vendo um jornal nacional, lendo nada. Não é bem assim. ele vai formando com várias somatórias e cada uma vai fazendo cada vez mais sentido até o ponto que ele decide sobre a questão. E aí que vem lá o Marcelo tenta pegar exatamente esse ponto dessa decisão que ainda hoje ela está sendo formada. Tanto que o Marcelo já disse, não houve diferença no Jornal Nacional, não houve diferença ainda no debate de ontem, porque sabemos que ainda está se formando para esse eleitorado essas questões. Porém, 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 todo e qualquer debate com múltiplos candidatos, que é o problema do primeiro turno, diferente do segundo turno que nós temos dois, no primeiro turno nós temos múltiplos candidatos, sabe-se que os dois principais candidatos são os protagonistas. Os outros são coadjuvantes. E aí a primeira questão que a gente olha é como esses protagonistas vão gerar mídia espontânea do dia seguinte até o próximo debate. A campanha de Lula passou ali quieta, né? Lula frustrou, sem dúvida alguma, Amanda, Lula frustrou os seus militantes que esperavam que Lula iria brilhar. Não aconteceu. Porém, Lula também não gerou mídia espontânea negativa de hoje até o próximo debate. Então, se de um lado ele frustra os seus militantes, por outro lado ele não comete gafe e daqui pra frente ele tá, vamos dizer assim, tranquilo. O outro protagonista que é o Bolsonaro é um protagonista que tá atrás das pesquisas, mas é o presidente. O que você espera? Se você fosse a advisor dele, o que você falaria? Tem que partir pra cima. E ele foi. E a primeira pergunta que ele fez pra Lula foi exatamente a mais difícil sobre corrupção. Chegou a dizer que o Lula tem 300 milhões fora do Brasil e o Lula acho que nem ouviu, não conseguiu nem responder um troço desse que todos os assessores do Lula evidentemente devem ter falado poxa, essa devia ter respondido, no mínimo essa. Porém, porém, o que fica da mídia espontânea de hoje, Amanda, é aquela situação exatamente com a Vera Magalhães. Isso é, Bolsonaro tinha que ir pro ataque, foi pro ataque, porém, o que ficou de mídia espontânea é algo que não tava no roteiro, algo absolutamente imponderável que não tava no roteiro e isso vem a piorar ainda essa situação do voto feminino pra ele. Isso só pra dizer como é difícil você ser advisor de uma campanha pra saber se vai ou não vai, o que responde e o que não responde, porque depois engenheiro de obra pronta é fácil, né? Hoje eu vejo muita gente criticando aí que Bolsonaro chegou a ter ido ou que, enfim, mas é difícil você fazer se fosse advisor ou do presidente Lula ou do presidente Bolsonaro. Porém, dos outros que seriam basicamente coadjuvantes, me parece inegável que a Simone Tebbit conseguiu se mostrar de uma maneira diferente do que ela se mostrou tanto no Jornal Nacional quanto em outras entrevistas como Pra Você na Sexta-feira e por aí vai. Isso é, ela deu um caráter assim, eu não sou desse game mas estou aqui estou fazendo a coisa boa e talvez a Simone seja a única que ganhou algo nesse debate como um todo, né? os outros ou permaneceram igual ou perderam e que debate é assim mesmo e a formação do pensamento do eleitor é assim mesmo. Portanto, pra mim, o debate de primeiro turno com múltiplos candidatos tem duas coisas a primeira delas geração de mídia espontânea e a segunda delas geração de takes de frames de imagens de falas para ser usados na sua própria campanha ou na campanha do adversário que vai atacar e por isso os debates são tão importantes na verdade não por causa do eleitor não por causa do eleitorado mas sim por causa da campanha isso é por causa do que ele vai ser usado na campanha portanto eu faço uma dissecação aqui do que a gente está falando uma coisa é o eleitor o debate não atinge o eleitor em cheio é isso porém o debate é importante para as campanhas porque ele gera mídia espontânea e também oferece material tanto para a sua militância quanto para a sua militância contra e aí a questão é saber Favete até dividir uma apuração com vocês eu estava vindo para cá e falando com alguém do QG da campanha bolsonarista diretamente envolvido na tomada de decisões ele me falava o seguinte eu questionava justamente sobre esses dois momentos o primeiro em que Bolsonaro de fato se sai bem quando ele vai para cima na primeira pergunta é muito incisivo enfático perguntando sobre corrupção e o Lula parece um pouco apalermado sem saber o que fazer sem responder a altura e de fato houve uma orientação ali na campanha até eu estava sentada perto do pessoal do Lula num dado momento ontem no debate da TV Bandeirantes eu estive presencialmente e aí um deles me falou ele tem muita dificuldade eu falei poxa mas por que ele não respondeu relembrando alguns casos do governo Bolsonaro ele tem muita dificuldade em atacar quando atacar especificamente a família ou parentes mas o pessoal você via que estava ali de farol baixo e achou que de fato ele poderia ter respondido melhor essa pergunta já no QG Bolsonaro quando eu questionei poxa vida o presidente acabou tropeçando teve essa troca de rusgas foi desrespeitoso com a jornalista Vera Magalhães o que fica disso eles acham e eles dizem que o Duda Lima que é o marqueteiro fez quales ali no momento aquelas pesquisas qualitativas e ao contrário do Datafolha essas qualitativas identificaram de fato como o pior momento quando o presidente Bolsonaro se dirige a Vera Magalhães mas por outro lado eles argumentam que isso não muda votos e parece que é uma argumentação muito parecida com aquela do Ele Não em 2018 dizendo que isso quem se importa com isso é mais a mulher que é ligada ao feminismo e essa já vota no PT você acha que é isso Marcelo você acha que isso não muda votos ou isso pode criar uma nova onda de rejeição de aversão justamente numa parte do eleitorado que o Bolsonaro precisa conquistar e você acha que debates ambientes assim abrem uma oportunidade para quem sabe a sua pesquisa já começa a identificar a gente não sabe se é uma tendência ou não vamos precisar dos próximos levantamentos mas talvez uma reação até por maior conhecimento da terceira via representados aí por Simone e Ciro principalmente Olha Amanda na minha visão os debates hoje em dia antigamente acho que os debates tinham talvez um peso maior a exposição dos candidatos era muito menor antigamente do que se a gente pegar por exemplo a eleição de 89 onde a gente teve debates ali com 13 candidatos mas você não tinha a rede social você tinha uma exposição muito menor dos candidatos o debate era a hora em que eles apareciam para tentar falar para o eleitor ali das suas propostas e agora a gente vê que na verdade enfim eles mal falam até de propostas poucos falam de propostas fica ali uma discussão em outros flancos agora na questão então na minha cabeça hoje o debate é muito mais o candidato entra muito mais os dois candidatos que lideram as pesquisas Lula e Bolsonaro entram muito mais para ficar no 0 a 0 para não perder do que para eventualmente ganhar voto e lógico Ciro e Simone Tevez têm a oportunidade de atacar os dois de tentar virar voto ali para ganhar alguma musculatura que hoje por enquanto eles não têm vamos lembrar você até comentou ali me perguntou numa pergunta anterior para o Rafael a questão ali de uma eventual virada de primeiro turno a gente nunca teve uma virada em eleição presidencial quem chegou no primeiro sempre só conseguiu confirmar no segundo turno o único candidato que teve menos votos no segundo turno do que no primeiro foi o Geraldo Alckmin lá em 2006 mas por razões específicas específicas lá que eu acho que talvez não seja nem o caso da gente detalhar aqui mas normalmente eles se confirmam e a gente nunca teve um candidato que a essa altura do campeonato a 30 e poucos dias da eleição tinha menos de 15 20% dos votos e conseguiu chegar no segundo turno então o desafio da terceira via apesar de algum crescimento ali que eles possam ter tido aí nessa última semana é um desafio muito grande a gente vai precisar de elementos muito relevantes para mudar essa narrativa da eleição e quebrar romper a polarização que a gente tem hoje entre Lula e Bolsonaro está muito difícil chegar perto daquelas duas bolhas ali para conseguir furar uma delas e eventualmente cavar o lugar no segundo turno acho que hoje a probabilidade de haver segundo turno é muito grande é de quase 100% se a gente olhar para a média das pesquisas e em havendo um segundo turno se a eleição fosse hoje enfim a gente não teria nem o que discutir seria entre Lula e Bolsonaro agora eu queria falar um pouco sobre a questão da rejeição e essa questão aí que eu acho que talvez até vendo como a mídia está tratando hoje o tema foi talvez o fato mais importante ele não é um julgamento de valor meu mas que mais repercutiu em relação ao debate que foi a questão das mulheres e eu acho que essa avaliação da campanha do Bolsonaro de que isso pode não faz ele perder voto até pode ser uma verdade mas o problema do Bolsonaro é que ele precisa ganhar voto entre as mulheres o Bolsonaro tem hoje uma votação muito parecida com a do Lula entre o eleitorado masculino declarado masculino mas entre o eleitorado feminino o Lula tem uma vantagem grande e isso explica em boa parte a vantagem que ele tem no total do eleitorado e por que isso acontece porque o Bolsonaro hoje tem uma rejeição no eleitorado total muito estabilizada na casa de 55% e aí a questão é matemática um candidato que é rejeitado por 55% do eleitorado fica difícil ele vencer uma eleição desculpem fica muito difícil ele vencer uma eleição afinal ele precisa da metade mais um dos eleitores é claro que tem abstenção vamos ver se eventualmente gente que rejeita mais ele deixar de votar isso poderia ser diferente mas não é normalmente isso que acontece e essa rejeição dele de 55% ela é justamente maior entre as mulheres ela é em torno de 50% entre os homens e em torno de 60% entre as mulheres e talvez hoje o principal desafio da campanha do presidente Bolsonaro para crescer nas pesquisas um dos principais pelo menos seria justamente reduzir a rejeição no eleitorado feminino e como o episódio de ontem isso se torna difícil ele pode até não perder voto mas ele precisa ganhar voto nesse público então ele precisa trabalhar essa questão ele vai precisar focar a campanha dele certamente está trabalhando com isso porque o Bolsonaro tem alguns desafios ele precisa reduzir a rejeição para ganhar algum terreno entre as mulheres para que isso possa encurtar a diferença em relação ao líder que é o Lula hoje o líder das pesquisas ele dificilmente vai virar o jogo no Nordeste essa ampla vantagem que o Lula tem mas ele precisa encurtar um pouco essa diferença porque enfim hoje a diferença do Lula como eu falei anteriormente está muito calcada na ampla vantagem que ele tem no Nordeste do país só para quem nos acompanha ter uma ideia se a gente for olhar a votação do Sudeste Sudeste eu estou falando de 43% do eleitorado o Bolsonaro está um pouco à frente o Bolsonaro coloca com essa frente que ele tem sobre o Lula no Sudeste uma vantagem que não chega a dois pontos no eleitorado nacional chega a 1,8 pontos percentual o Lula com a ampla vantagem que ele tem no Nordeste o Nordeste a gente está falando de 26% do colégio eleitoral brasileiro o Lula coloca uma diferença de 10,7 sobre o Bolsonaro só com a votação do Nordeste ou seja ele absorve a desvantagem que ele tem no Sudeste que é de 1,8 e ainda assim fica ali com um saldo perto de 9 pontos e aí compensa a desvantagem que ele tem nas outras 3 regiões do país e por isso ele fica ali 7 pontos à frente então o Bolsonaro tem que reduzir a rejeição entre as mulheres ele precisa reduzir a desvantagem no Nordeste e tentar ampliar no Sudeste claro né cada ponto que ele crescer no Sudeste equivaleria a crescer mais ou menos aqui numa conta bem simplificada não é exatamente isso mas significaria crescer dois pontos no Nordeste então ele precisa crescer no Sudeste que é o maior colégio eleitoral do país e ele precisa tentar reduzir um pouco essa diferença essa ampla vantagem que o Favete colocou no começo na baixa renda a baixa renda é 44% do eleitorado na classe média ele já conseguiu fazer isso com a questão dos combustíveis na classe alta ele sempre foi mais votado e continua sendo mas na baixa renda o Lula repete o desempenho que ele teve nas outras eleições em que ele foi eleito presidente ou que ele conseguiu fazer a Dilma presidente em 2010 e depois a Dilma conseguiu se reeleger então o Bolsonaro tem esses três flancos e o feminino está muito ligado também com a questão da renda e com a questão da baixa renda principalmente porque vamos lembrar que como o próprio presidente colocou ontem 75% dos beneficiários dos recursos do Auxílio Brasil são destinados a mulheres que recebem o dinheiro que são chefes de família de famílias de baixa renda e esse público apesar do benefício continua rejeitando mais a candidatura do presidente então ele tem um grande desafio e episódios como o de ontem que ocorreu aí no debate não favorecem aí esse movimento que ele precisa fazer e mais que isso né Marcelo parece que põe um trabalho a perder porque afinal de contas a Michele Bolsonaro entrou de cabeça na campanha é considerado um ativo pelo QG bolsonarista justamente para tentar ampliar ou diminuir essa desvantagem no eleitorado feminino também entre os evangélicos essa coisa de dar o auxílio Brasil obviamente cai na conta da mulher então favorecendo a mulher novamente de baixa renda e aí vem ontem um deslize como esse uma derrapada monumental como essa no debate e pode significar um prejuízo para a candidatura aí eu coloquei exatamente esse ponto que você me disse bom eu perguntei para essa pessoa né da campanha do Bolsonaro mas ele precisa reduzir essa rejeição entre as mulheres isso não vai ajudar mesmo que não faça ganhar novos votos ele precisa reduzir essa rejeição aí me disseram ah mas as nossas pesquisas mostram que a mulher que precisa ser conquistada é aquela que tem mais de 40 anos que faz a marmita do marido para sair de casa todos os dias e essa mulher não está ligada nas questões feministas não sei Favete você concorda com esse ponto de vista eu também achei interessante sua avaliação ouvir isso também na campanha do Lula que a intenção era assim voar baixinho por baixo do radar não entrar não partir para esse confronto direto porque afinal de contas ele pode basicamente jogar um pouco parado porque ele é o candidato que está à frente e o Bolsonaro precisa reativar o antipetismo tentando colar essa pecha de corrupto e foi isso que ele tentou fazer com a primeira pergunta como é que você acha que fica o saldo e você concorda com essa análise que diz que a eleição vai ser uma batalha essa eleição uma batalha de rejeições é veja no mundo no mundo onde você tem sempre dois candidatos disputando bem sempre vai ser vai ter esse componente de batalha de rejeições isso não é novidade isso é enfim é meio que quase natural o ponto que você trouxe Amanda agora é muito interessante o antipetismo ele é um problema para a candidatura de Lula que aliás enalteceu Alckmin fortemente no Jornal Nacional e não perde a oportunidade de falar do Alckmin até para tentar sair é uma sinuca de bico ele não pode sair muito do PT porque senão a militância cobra mas ele também tem que dar uma outra cara quase um Lula revival alguma coisa assim com o Alckmin justamente para porque sabe que o antipetismo é muito forte ainda e por outro lado essa questão do voto feminino contra Bolsonaro evidentemente a campanha de Lula vai explorar no plano sentimental na TV as campanhas de TV creio eu porque a campanha de TV aquela oficial ela tem um forte componente sentimental basicamente você vai ver a vida das pessoas etc e ela é intercalada só para a gente relembrar ela é intercalada do nacional com o local quando vai vir o nacional não tem mais muito o que falar da história do Bolsonaro e nem da história do Lula todo mundo meio que já conhece eles são muito conhecidos né Marcelo todo mundo conhece eles não são candidatos desconhecidos ao contrário logo o que vai ficar para essas campanhas vai ficar evidentemente para o Lula a questão da economia por óbvio e pegando justamente reforçando esse até dois salários mínimos que é o preço que importa para essas pessoas e dois esse flanco que está aberto ainda na campanha de Bolsonaro que é essa evidentemente essa questão das mulheres já na campanha de Bolsonaro vai tentar evidentemente reaver com muita emoção claro o antipetismo e é que ele é calcado nisso que você acabou de falar de corrupção o que chama a atenção Amano o que chama a atenção já trazendo de novo o debate de ontem é que nessa primeira pergunta eu acho que deu por mais que a campanha de Lula fale que a estratégia era ficar abaixo do radar deu frio na barriga da campanha de Lula sem dúvida alguma o modo que ele respondeu a primeira pergunta de corrupção isso é ele não foi enfático ele deixou a desejar sem dúvida alguma e é óbvio que a campanha de Bolsonaro o QG de Bolsonaro como você chama sentiu isso e vai pegar nisso portanto o que que vamos aguardar daqui pra frente vai ser exatamente as campanhas focando sentimentalmente número um o lado antipetista ligado à corrupção isso por lá da campanha do Bolsonaro e número dois essa evidente questão que ainda está aberta do Bolsonaro em relação a mulher e essa mulher que trabalha a mulher que tem que está lá nessa até um a dois salários mínimos nós vamos ver bastante propaganda por exemplo relembrando que Bolsonaro votou contra o direito das empregadas domésticas e isso vai ser evidentemente tentativa de realçar uma enfim uma dificuldade que a figura do líder político Bolsonaro tem para com o voto feminino agora se você me permite também Amanda eu acho que nós não temos Marcelo nós não temos nas democracias ocidentais dois titãs eleitorais desse porte disputando ao mesmo tempo a mesma eu acho que a gente não tem não tem histórico disso no mundo ocidental dos últimos cinquenta cem anos dito isso é muito difícil que as empolgações com a participação da Simone Tebbit virem em algo realmente relevante no sentido de ela conseguir ir para o segundo turno na verdade quando eu fiz essa colocação não foi nem pensando que a Simone e o Círio iriam para o segundo turno só imaginando que eles poderiam de alguma forma roubar um pouco dos votos não cristalizados em Lula e aí forçar um segundo turno diminuindo talvez um pouco a intenção de voto no ex-presidente Lula estreitando a margem entre ele e Bolsonaro mas é só uma hipótese não sei se isso pode ou não acontecer ou o que vocês acham disso agora já nos encaminhando para o final Marcelo o que o o que o o Favete falou quando ele diz o pessoal do Lula não deve ter gostado da maneira como ele se comportou nessa resposta da corrupção acho que o debate ontem talvez tenha deixado claro os principais rótulos os clichês que podem de fato colar nos candidatos e que as campanhas tem mais dificuldade em responder para o Lula os casos de corrupção para o Bolsonaro o caso de misoginia de rejeição das mulheres acho que tem duas avenidas abertas que serão exploradas por ambas as campanhas que o pessoal do Lula não gostou da resposta dele à corrupção ficou muito claro que eu estava lá na plateia com as campanhas de um e de outro lado a resposta a maneira como o Bolsonaro foi para cima de Lula foi imediatamente comemorada por toda a claque aplaudindo gritando assoviando e a campanha do Lula de outro lado quieto aí quando se inverteu quando veio a história do ataque a Vera Magalhães aí a campanha do Lula comemora e todo mundo fica esperando uma resposta dos adversários no debate que demorou um pouco para vir mas veio na boca da Soraya Trunic depois Simone Tebet e se seguiram os outros oponentes e aí a campanha do Bolsonaro silencia um pouco mais então acho que tem aí dois nichos em cima disso Marcelo eu fico imaginando o que pode mudar nesse próximo mês você acha que por exemplo as campanhas de rádio e TV terão um papel que não tiveram um papel de protagonismo que não tiveram nas eleições de 2018 até porque o Bolsonaro não tinha se bem que teve a facada que foi amplamente noticiada e também de outra forma ele teve muito tempo de rádio e TV também e o que você acha que fatores você acha que a gente deve ficar de olho assim nesses próximos 30 dias que podem mudar o cenário olha Amanda eu acho que a gente tem que olhar primeiro o comportamento do eleitor em relação à economia os combustíveis tem uma nova redução para chegar o gás deve baixar de preço o que isso ainda pode trazer de ganhos o que já foi precificado pelo eleitor e o que não foi o auxílio Brasil que aparentemente não está mexendo ponteiros mas no mês antes da eleição de primeiro turno ainda a gente tem mais um ciclo de pagamento lembrando que o ciclo ele começa ali esse mês pelo menos começou no dia 9 vai até o dia 22 ou seja ele é um ciclo longo de pagamento mas enfim a gente vai ter todos os eleitores que recebem o auxílio tendo recebido a segunda parcela de 600 reais até o dia do primeiro turno então a gente vai ter que ver esse efeito e sobre o horário eleitoral eu acho que sim ele tem influência as pessoas ficam muito com essa coisa na cabeça de que em 2018 o horário eleitoral não teve nenhuma influência no resultado da eleição muito em função de um acontecimento muito relevante porque se agir aqui foi a facada porque se a gente olhar por exemplo o Alckmin em 2018 ele tinha pouco mais de 40% do horário de TV é um horário muito maior do que é era um horário muito maior do que é o horário hoje que Lula ou que Bolsonaro tem cada um respectivamente e ele antes da facada nas duas semanas anteriores da facada ele estava nas pesquisas ali com algo entre 10% 11% das intenções de voto e ele começou a fazer no seu programa um ataque a Bolsonaro que tinha na ocasião antes da facada eu estou com esse número fresco na cabeça até porque fui fui consultar isso no final de semana o Bolsonaro tinha 22% das intenções de voto antes do dia 6 de setembro na última pesquisa a gente divulgou o dia 6 de setembro foi uma sexta-feira nós tínhamos divulgado uma pesquisa no dia 2 de setembro onde Bolsonaro tinha 22% das intenções de voto o que a gente via era que o Alckmin começava a crescer um pouquinho e o Bolsonaro começava a sofrer algum desgaste porque o Alckmin passou a atacar e passou a tentar desconstruir a figura do Bolsonaro pré-facada e aí veio o fatídico dia 2 de setembro onde teve o atentado e o Alckmin precisou suspender os seus planos a campanha dele como é que eles iam tentar desconstruir um candidato atacar um candidato que estava entre a vida e a morte num leito de hospital e aí o que você falou o Bolsonaro que tinha 8 segundos de TV passou a ter o maior não o maior horário eleitoral mas a maior exposição de TV entre todos os candidatos ele aparecia em todos os telejornais o tempo inteiro numa condição vitimizada obviamente e claro como deveria ser porque ele estava ali numa situação super grave e na semana seguinte na pesquisa do dia 9 de setembro o Bolsonaro cresceu 10 pontos percentuais ali a gente teve um acontecimento que mudou o mundo da eleição ah o Bolsonaro teria ganho ou teria perdido com ou sem facada isso a gente nunca vai saber com a facada o que a gente sabe é o que a história nos conta teve a facada ele cresceu fortemente se consolidou na liderança e depois venceu a eleição no segundo turno se não tivesse tido a facada a gente não tem como afirmar o que aconteceria mas o fato é que o Alckmin começava a mexer os ponteiros então eu acho que o horário eleitoral ele tem condições e principalmente para o presidente Bolsonaro que teve um noticiário de muito desgaste nos últimos anos para o seu governo e agora vai ter a oportunidade ali de 6, 7 inserções por dia eu acho que muito mais os spots as chamadas inserções ali do que o horário aquele bloco que passa ali à noite depois do agosto enfim muito mais os comerciais que são exibidos ao longo do dia as próprias campanhas dedicam muito mais recurso muito mais energia a esses spots ele vai ter a oportunidade de tentar mostrar o que o seu governo fez de bom ao longo desses 3 anos pouco mais de 3 anos e meio e aí sem filtros da forma como a narrativa como eles quiserem colocar e aí lógico tem a repercussão disso nas redes a gente vai ter que ver qual vai ser o impacto mas eu acho que esse é um elemento importante e lógico a exposição dos candidatos como eu falei eu acredito muito nisso de que sabatinas entrevistas e debates eles não vão alterar muito a não ser que os candidatos cada um deles cometam grandes deslizes eu acho que esse talvez seja o principal desafio e a gente tem visto aí no noticiário hoje cedo claro que é muito cedo para cravar qualquer coisa que as duas campanhas tanto a campanha do Lula quanto a campanha do Bolsonaro já estão reavaliando será que é o caso de ir nos debates de novo o debate da RedeTV já acabou de ser cancelado porque os dois não tinham confirmado presença enfim as campanhas também estão reavaliando depois do que aconteceu ontem eles têm pesquisas estão monitorando vão ter os trackings diários para saber quantitativamente se o ponteiro mexeu ou não e vão tomar suas decisões para saber se esses dois candidatos vão seguir comparecendo aos debates comparecendo às sabatinas ou se vão deixar o confronto entre os dois sem dar palco para os demais candidatos que são menos votados nas pesquisas e vão deixar o confronto para o segundo turno que é o cenário mais provável da gente ter hoje Amanda Bom, vamos esperar Favete suas considerações finais também seus últimos comentários para a gente fechar essa rodada de análises que eu acho que foi muito rica porque a gente conseguiu falar de pesquisa falando bastante de debate também eu recebi essa avaliação que o Marcelo fez hoje cedo dizendo que tem algumas pessoas na campanha do Bolsonaro que já achavam que ele não deveria participar desses debates e sabatinas principalmente Círio Nogueira Fábio Faria e Paulo Guedes eles são contra e me disseram olha, provavelmente vai aumentar essa avaliação vai ganhar mais peso ainda depois da participação no debate mas eu acabei de receber agora também no meu celular uma confirmação de que o presidente Bolsonaro vai participar da sabatina na Jovem Pan da qual eu também participarei no Jornal da Manhã na próxima segunda-feira de manhã então é tudo assim é uma incógnita eu acho que cada um fala uma língua e você percebe que dentro da mesma campanha há vertentes diferentes mas vamos lá para a gente arrematar para a gente concluir esse raciocínio todo Favete primeira coisa relembrando uma situação que o Marcelo falou há pouco tempo atrás que é essa participação dos candidatos nessas sabatinas etc elas não têm o condão de sozinha alterar muita coisa e isso é verdade mesmo porém as campanhas e você sabe disso muito melhor do que eu Amanda porque você conversa com as campanhas quase dia ao turno as campanhas avaliam qual é o palco que eles vão é óbvio que para os dois principais candidatos se nós tivermos debate todos os dias vamos supor teoricamente todos os dias é ruim para os dois candidatos porque eles elevam os outros candidatos que não são protagonistas então ponto um muito debate é ruim para quem está na frente especialmente para os dois primeiros mas número dois a depender do palco e em especial o quanto esse palco chega evidentemente o último debate na Rede Globo eu não tenho quase dúvida que os dois vão porque eles chegam em muita gente e número dois a depender também do tipo de ouvinte ou de eleitor que vai estar vendo ou ouvindo aquele debate as campanhas tendem a ir ou não então não é só e somente só se o candidato vai estar bem ou não vai estar bem mas sim quem vai estar do outro lado quem vai estar entrevistando qual o impacto disso que isso ocorre evidentemente tudo isso é levado em consideração até por Ciro Nogueira Paulo Guedes e que são contra entrar em outros tipos de debate mas creio que nos grandes debates ou naqueles palcos que eles acham que o ouvinte daquele palco é um típico eleitor dele eu acho que evidentemente eles vão e do Lula do outro lado também outra situação que o Marcelo trouxe que é muito importante mas é muito importante é o mito que o mundo cibercultural tem todas as valias da comunicação e o mundo das mídias tradicionais não tem valia na comunicação eleitoral isso é um mito que não se aplica à realidade o Marcelo trouxe a questão do Bolsonaro de como foi importante a mídia tradicional para o Bolsonaro em 2018 não só e somente só esse domínio que ele tem nas mídias sociais em especial no WhatsApp e eu lembro mais o Haddad tinha menos de 8% no início da campanha e quando começou a dizer a campanha que ele era o candidato do Lula e termina com quase 30% se não fosse a mídia tradicional se não fosse a TV o Haddad não iria para o segundo turno então Haddad tem aí uma participação enorme vai e chega a segundo turno muito por causa da mídia tradicional da TV e do rádio relembrando essa importância que às vezes a gente tende no mundo cibercultural achar que as mídias tradicionais não tem e o Marcelo lembrou muito bem logo o que nós temos hoje é uma plataforma multimídia seja de mídia tradicional seja de mídia cibercultural porém é inegável que a mídia tradicional tanto rádio e TV e especialmente esses spots que entram que são muito sentimentais tem sim uma importância grande e vão ter especialmente da semana que vem até o último dia que eles serão veiculados sem dúvida alguma ótima ponderação meninos muito obrigada pela participação foi um prazer contar aqui com as análises ponderadas e aprofundadas de vocês e espero reencontrá-los em breve para mais uma rodada de análise viu obrigado Amanda obrigado Rafael foi um prazer estar com vocês aqui estamos sempre à disposição temos mais sete rodadas até o segundo turno opa vamos lá muitos números muitos números para comentar obrigado a você também pela audiência pela paciência nos encontramos rapidamente na próxima segunda-feira toda semana tem pesquisa a partir de agora tchau tchau boa semana tchau